A Polícia Rodoviária Estadual da Sexta Companhia prendeu na madrugada de domingo, em Palmas, esta van carregada com óleo vegetal. Capitão Mori, comandante da companhia, explica que o produto trazido da Argentina, além de sem documentação, o transporte também estava sendo feito de maneira irregular. O responsável pela carga afirmou, então, à nossa equipe que havia recebido a quantia de R$ 8 mil para conduzir, então, essa carga até o município de destino. Essa carga estava sendo conduzida de maneira irregular em uma van, por se tratar, inclusive, de carga perigosa. O óleo vegetal tem toda uma regulamentação para o seu transporte nas rodovias, além da questão aduaneira, tendo em vista que o produto tinha origem estrangeira, não tendo o seu desembaraço aduaneiro. Então, diante de todos esses fatos, o indivíduo foi detido pelo crime de descaminho. A carga que estava sendo transportada para o estado de São Paulo possui cerca de 500 galões, igual a esse, que tem a capacidade de 5 litros cada um. Agora, a polícia trabalha para fazer entrega também deste material. A carga final era para a cidade de São Paulo, a capital, possivelmente restaurantes, indústrias alimentícias. E ele não falou exatamente aonde, só falou que o destino era a cidade de São Paulo, mas com certeza já havia essa encomenda, inclusive, como foi dito, o mesmo recebeu. A quantia é de R$ 8 mil, então, é uma quantia expressiva até para esse tipo de transporte. A carga agora vai ser encaminhada para a Receita Federal, que aí, por sua vez, dará o destino adequado.